Uma nova Assembleia dos Professores Municipais de Contagem foi realizada nesta tarde ao vivo. O repórter André Salles traz o que ficou definido na reunião. Boa noite, André. Boa noite, Monique. Pois é, não houve acordo. Hoje à tarde, os servidores da rede municipal de contagem decidiram rejeitar a proposta de 5% de reajuste oferecida pela Prefeitura da cidade. O Executivo Municipal, inclusive, ainda não se pronunciou a respeito dessa rejeição. A categoria está em greve desde o mês de abril. E Monique, a partir de amanhã, é a vez dos servidores da rede estadual de ensino, também de contagem, entrarem em greve por tempo indeterminado. A categoria exige reajuste salarial e um posicionamento claro do governo de Minas a respeito da Lei 100, que efetivou irregularmente milhares de servidores da área de educação em todo o Estado e que depois foram demitidos por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O governo de Minas informou que vai estudar as reivindicações. Eu volto com você, Monique. Obrigada, André. E ainda nessa edição, você acompanha informações de outras greves em outras cidades mineiras. É daqui a pouquinho. A alta concentração de radônio, um gás tóxico natural que pode causar câncer, preocupa os moradores e autoridades de Poços de Caldas, no sul de Minas. Especialistas de várias partes do mundo se reúnem em Poços de Caldas para elaborar um Programa Nacional de Prevenção Radiológica. Por aqui, a preocupação maior é com o radônio, um gás tóxico natural encontrado em grande quantidade no Planalto de Caldas. Além do problema da radiação, da radioproteção ambiental, vamos discutir também a radioproteção dos trabalhadores, a ocupacional. Uma pesquisa divulgada na última semana aponta que o índice médio de radônio encontrado em Poços de Caldas está três vezes acima do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. De acordo com especialistas, o gás é o segundo maior causador do câncer de pulmão. Inalando quantidades significativas desse gás radônio, obviamente que ela está mais propensa a ter uma incidência de câncer de pulmão. Na pesquisa realizada em Poços de Caldas, foram analisadas ao todo 342 casas durante o ano. Em 15% delas, foi constatado um volume superior ao esperado, chegando a níveis até oito vezes maiores do que o recomendado pela OMS. De acordo com essa pesquisadora, que desenvolveu estudos sobre a relação radioatividade-câncer, para outros tipos da doença, os dados não são alarmantes. Não há correlação, mas não quer dizer que a gente não tenha que se prevenir. Representantes da Agência Internacional de Energia Atômica também participam das discussões. E segundo eles, os números apresentados nas análises em domicílios Poços Caldenses exigem um plano de ação sobre os riscos do radônio e ainda a implantação de técnicas de construção civil que reduzam o acúmulo do gás. Medidas como essas já estariam sendo pensadas pela administração municipal. Uma campanha educativa para que as pessoas alterem esse hábito mesmo de deixar as janelas e as portas fechadas. Depois que a campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada, a procura pela dose aumentou 10% nos postos de saúde de Belo Horizonte. Dona Isabel não perdeu tempo, quis logo ficar livre do risco do vírus da gripe. Já foi logo no início, nos primeiros dias. Dona Isabel faz parte das 335 mil pessoas vacinadas contra a doença em Belo Horizonte entre os dias 22 de abril e 9 de maio. O equivalente a 40% do grupo prioritário para imunização. E para alcançar a meta de 80% estabelecida pelo Ministério da Saúde, a campanha foi prorrogada até o próximo dia 23. Só aqui em Belo Horizonte, cerca de 200 mil pessoas ainda precisam ser vacinadas. A vacina é destinada a idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores de saúde, povos indígenas, gestantes, mães até 45 dias após o parto, crianças de 6 meses a 4 anos e 11 meses e portadores de doenças crônicas. Esta especialista alerta que estamos em plena época de maior circulação do vírus da influenza. Essa é a época de maior atividade de vírus respiratórios, de maior atividade do vírus da influenza, que justamente pode causar a infecção mais séria, especialmente em algumas pessoas, que são essas pessoas contempladas com a vacinação. Ainda segundo a especialista, o vírus da influenza pode levar à morte. Nós temos dados, por exemplo, no ano passado, de residentes de Belo Horizonte, 19 pessoas faleceram por causa de complicações com a infecção pelo vírus comprovadamente da influenza. E dois terços dessas pessoas tinham alguma doença crônica. Marco Polo é um dos alvos da campanha. Ele faz parte do grupo de portadores de doenças crônicas. Há dois anos descobriu que estava com diabetes. Agora não quer perder o prazo novamente. É evitar a gripe, principalmente, né? Esse é o principal motivo. E também por causa da diabetes, quanto menos doença a gente tiver, melhor é. E não demorou nada. É bom evitar e a facilidade que tem também. Não tem fila, não tem nada. Isso é bom também. Pode comparecer aqui no poço e tomar. Na série especial de malas prontas de hoje, a nossa equipe visita um dos principais destinos de ecoturismo de Minas Gerais e do país. Uma reserva ambiental com mais de 33 mil hectares. O Parque Nacional da Serra do Cipó é o roteiro ideal para o contato direto com a natureza. O parque hoje ocupa uma posição no ranking das unidades de conservação como das unidades mais pesquisadas do Brasil. Dentro do parque existem 40 quilômetros de trilhas. Tudo muito bem cuidado para o conforto do turista. A cada metro percorrido, é possível apreciar a diversidade da vegetação, como por exemplo a Sempre Viva e a Canela de Ema, plantas típicas do Cerrado Brasileiro. Basta subir nesse mirante para se ter uma ideia de como realmente é bonito o parque. A visão de que se tem de um dos paredões formados pela Serra do Cipó é perfeita. Sair daquele estresse, movimentação do dia a dia, corre, corre, você vem para cá, relaxa e até esquece dos problemas do dia a dia. Muito encantado. É um lugar muito bacana. O pessoal sempre comenta que aqui é um lugar muito preservado e tal, e eu tinha vontade de conhecer. O Parque Nacional também é muito procurado por ciclistas em busca de aventura. A gente tem o privilégio de ter o Parque Nacional, que oferece essas boas trilhas aqui, né? Então aqui é um lugar que é o berço das trilhas de bicicleta. Um lugar maravilhoso para pedalar. A Serra do Cipó é hoje um dos principais pontos turísticos de Minas Gerais. Nos finais de semana, chega a receber aproximadamente 2 mil pessoas, que vem em busca, claro, de tranquilidade. Visitar a serra é a certeza de encontrar belos cenários como este. A caixoeira réu da noiva, com 70 metros de altura, fica em uma propriedade particular. Está sempre aberta para o público. Basta pagar uma taxa de visitação. A serra é rica em cursos d'água e oferece a prática de caiaque e do stand-up penda. A grande novidade hoje na Serra do Cipó é o passeio de stand-up pedal, né? Que é a prancha de remar em pé. Esse esporte nasceu no Havaí na década de 70 e a gente hoje é exclusivo aqui na Serra do Cipó. É um passeio bem legal, que pode fazer a família inteira. A gente faz esse passeio com crianças de até 4 anos. É um passeio muito prazeroso, porque pode unir a família, né? Outros esportes radicais também são oferecidos aos turistas. A gente tem passeios também de caminhada, passeios de rapel, escalada, cavalgada, travessias que a gente faz também, dependendo da quantidade de quilômetros, variando entre 3 e 4 dias de caminhadas no alto da serra aqui, na região da Lapinha, do Tabuleiro. Opções não faltam na Serra do Cipó. O lugar certo para recarregar as energias é aqui mesmo. Essa vegetação é só aqui na Serra do Cipó, né? Essas belezas todas naturais. Aqui é um pequeno paraíso. Belo Horizonte é conhecida pelas áreas verdes, só que muitas árvores estão próximas à rede elétrica, o que representa risco à população. Folhas e galhos próximos à rede elétrica. Não é preciso procurar por muito tempo para encontrar árvores próximas aos fios de alta tensão. Na Avenida Barbacena, no bairro Santo Agostinho, situações como esta são comuns. Um risco que preocupa os moradores. Somente quando venta muito, entendeu? Os galhos encostam e é bastante perigoso, bastante. Passam muitas crianças, pessoas caminhando, cachorros, e a gente vê essa situação. Para evitar a interferência das árvores na rede elétrica, a CEMIG realizou um levantamento, que resultou na supressão de 9 mil árvores, que apresentavam risco. Outras 9 mil foram plantadas em locais seguros. É necessário retirar a vegetação que está em contato com a rede elétrica, principalmente por questões de segurança. Então, essa parceria é firmada com a prefeitura, na medida em que a árvore é um ativo da prefeitura. Então, a gente tem que pedir autorização para poder fazer essa intervenção. O morador que encontrar árvores em contato com a rede, deve procurar a prefeitura que realiza a poda. Para evitar este tipo de situação, é preciso estar atento às normas para o plantio. Sempre quando alguém vai erigir uma edificação, ela é obrigada a fazer o plantio de árvores no passeio. Então, já tem toda a normatização de como ele realiza esse plantio. E também tem algumas deliberações do Conselho Municipal de Bem Ambiente, que já determina como é feito o plantio. Qual o tamanho mínimo da árvore, o espaçamento entre as árvores, o tamanho da cova. Tudo isso já tem especificado em deliberações normativas. Foi com este cuidado que o seu João plantou uma paineira. No canteiro, que fica no bairro Santo Agostinho, o aposentado fez um jardim em torno da árvore. Com tanta beleza em tão pouco espaço, o autor não esconde o orgulho pelos seis anos de trabalho. Se depender de mim, enquanto eu puder, estarei aqui cuidando do jardim, sabe? Um estudo revela a instabilidade financeira vivida pela classe média no país. Mais informações com Inácia Soares. Durante seis meses, 120 famílias de classe média de quatro capitais brasileiras tiveram seu modo de vida e de renda vasculhado. Os pesquisadores queriam entender como eles lidavam com o dinheiro. E as descobertas, apesar de não terem valor estatístico, mostram uma realidade preocupante. O estudo foi feito por um organismo ligado ao Banco Mundial. E mostra que as famílias que passaram a integrar a famosa classe C não têm renda estável. Em um mês, a soma pode ser cinco mil reais. No outro, não chegar a dois mil. A instabilidade na renda faz da classe C brasileira uma candidata permanente a transitar pelas classes D e E. Se o crescimento da renda chega, mas não fica, não há evolução real. E sem evolução, a classe C não integra definitivamente a classe média, aquela da letra B, onde se pode ter acesso mais seguro e continuado à educação e cultura, por exemplo. Um aprendizado que podemos tirar dessa pesquisa inédita é que quem nunca pode realmente contar com o dinheiro tem dificuldade de aprender a lidar com ele. E, nesse caso, o dinheiro até entra, mas pode ir embora sem se multiplicar ou gerar novas e boas oportunidades. A seguir, funcionários de empresas da capital são feitos reféns e ainda os reflexos da greve da saúde. 711, eu volto já. Jornal Pan de Minas. Oferecimento.